Olá, estamos aqui na Prefeitura de Santa Maria, no gabinete do prefeito, onde dentro da estante inicia a coletiva da imprensa, onde a Prefeitura vai apresentar à sociedade, à imprensa, tudo o que já foi feito para a reestruturação do município de Santa Maria devido às fortes chuvas e as enchentes que assolaram o município e também o que será feito para seguir nesse processo de reconstrução de Santa Maria. Destacamos também que essas fortes chuvas e essas enchentes também atingiram outras regiões do estado do Rio Grande do Sul. Acompanhe agora a coletiva da imprensa. Essa imprensa coletiva vai ser feita uma apresentação daquilo que foi feito pela Prefeitura e por todos os órgãos de segurança, desde a terça-feira da semana passada, o trabalho que já foi realizado, o trabalho que está sendo realizado nesse momento e o trabalho que está planejado para os próximos dias. A ideia é que todas as entidades aqui representadas que têm, desde o primeiro momento, trabalhado em conciocres, apresentem os seus relatos, por uma questão de tempo, esses relatos vão ser breves, mas as fontes de todos os órgãos estarão à disposição para quem quiser produzir ou necessitar produzir material na sequência. Então, dessa forma, a gente inicia a nossa entrevista coletiva com a fala do prefeito Jorge Pozzobon, em seguida o vice-prefeito Rodrigo Déssimo vai fazer uma apresentação e a gente vai iniciar a rodada com a fala dos órgãos de segurança. Bom, pessoal, um bom dia para todos vocês. A gente inicia fazendo um agradecimento muito especial à imprensa. Vocês têm um papel fundamental. Falei no dia 1º de maio, que era o dia do trabalhador. Eu fiz questão de externar, dar parabéns a todos os trabalhadores da imprensa. Vocês sabem o que o Estado do Rio de Janeiro está vivendo. Um momento extremamente atípico, de muita tristeza, de muita insegurança. E nós queremos aqui com a imprensa hoje levar um papel de esperança. O que nós vamos mostrar aqui é esperança, não é caos. Nós vamos mostrar a realidade sem sonegar nenhuma informação, mas lembrar o papel fundamental da imprensa de levar esperança para todos nós. Então, não vou saudar todo mundo aqui. Nós já tínhamos saudado que é um conjunto de amigos aqui. São várias instituições e todos eles reconhecendo a importância do nosso centro integrado de operações de segurança pública para poder organizar tudo isso aqui. Então, em nome do nosso, do meu vice-prefeito, a gente quer agradecer toda a equipe de governo, todo o nosso governo. Nós estamos 24 horas por dia, todo o governo. Ah, mas eu não vi a Secretaria de Finanças, se a Secretaria de Finanças estava fechada aqui dentro da prefeitura, arrumando dinheiro para estar nós lá na ponta. Então, eu fiz algumas anotações aqui. Então, eu queria, em nome do general Pimentel, agradecer de coração. Santa Maria tem orgulho, sim, de ter nossas forças amadas aqui com o braço forte e aquela mãozona amiga que eu tenho a falar. Então, obrigado, Jean Pimentel. Eu sei que a gente tem muita coisa para fazer junto. Mas a gente quer iniciar primeiro prestando a mais profunda solidariedade às vítimas fatais, não só da região, mas do Estado inteiro. Santa Maria é essa cidade solidária. Santa Maria é essa cidade que nunca vai esquecer que, quando deu a tragédia, bate-quiz, o mundo inteiro abraçou Santa Maria e Santa Maria não vai deixar de abraçar. Estamos mandando os mantimentos para Agudo, para Faxinal, Silveira Martins, Sinimbu, São João do Polese. Estamos de maneira conjunta aqui, sem deixar ninguém de Santa Maria desassistido. Sem deixar ninguém de Santa Maria desassistido. Então, mais uma vez, foi instalado pelo Governo do Estado agora mais um centro de acolhimento e distribuição de alimentos. Nós não vamos deixar de trabalhar de maneira conjunta. Inclusive, se nós tivermos que mandar mantimentos lá para o centro do Governo do Estado, para ser espalhado, nós vamos mandar. Com uma diferença, é tudo devidamente registrado. Cada quilo de arroz, cada demanda que chega, é registrado lá no nosso centro de distribuição. E aqueles que querem aprontar, vão se dar mal. Agradecer à Polícia Civil, que deu um grande exemplo. Precisamos de dar uma ampla publicidade àqueles que, lamentavelmente, pegaram o cesta básica e estavam vendendo. E outra coisa, nós temos agora, em todo o setor de distribuição, um sistema completo de monitoramento, reconhecimento facial. Portanto, se alguém quiser praticar o mal, recomendo que não vá fazer o mal, porque vai se dar mal, muito mal. Então, primeiro, pessoal, acho que nós vamos mostrar algumas coisas e mostrar por que a situação de Santa Maria não é tão grave. Não é tão grave, se a gente olhar outras regiões. O que nós fizemos? A gente trabalha com prevenção. Essa é a maneira que nós temos de enfrentar. Isso a gente aprende, principalmente, nas Forças Armadas. As Forças Armadas não esperam acontecer uma guerra para ver como é que vai reagir. E nós estamos enfrentando uma guerra. Mas eu dou como exemplo. Primeiro, se nós lembrarmos o que Santa Maria já passou, lá começou com surto de autoxoplasmose, depois veio Covid, temporal, vendaval, estiagem, dengue, mais esse temporal agora. Então, Santa Maria tem dado a demonstração de todas as guerras que nós já vencemos e essa guerra nós vamos vencer de novo. Vamos vencer essa guerra de novo, eu não tenho a menor dúvida. Mas, quando eu falo em prevenção, a gente dá quatro exemplos concretos de que nós já fizemos para mostrar para a imprensa. Porque, muitas vezes, a gente pega o alargamento, mas não sabe por que não teve mais alargamento. Então, só na parte de macrodrenagem, macrodrenagem, mais de 70 milhões colocados debaixo da terra, alguns exemplos marcantes, que nós tínhamos a Rua Maranhão, lá no bairro Tancredo Neves, nós tínhamos a Cacemiro de Abreu, ali na Chacra das Flores, nós temos a Davi Ribeiro e a Alfredo Sacol, lá na Zona Sul, e aqui uma questão marcante, duas razões marcantes, aqui na região central, que é a Gomes Carneiro e a Rua Riachuelo. Então, são problemas macro, gravíssimos que tínhamos, de macrodrenagem, de alagamento, de pessoas perderem casa. Só na Gomes Carneiro, quatro casas foram perdidas, e além de casa ser perdida, foi a prefeitura ter que, bancou, pagar quatro casas. Então, nós tratamos mais de 70 milhões, já debaixo da terra, prevenção. E é assim que nós temos todas as nossas obras. A gente também teve aquilo que a gente fez lá em 2019, 2020, quando nós começamos um volume muito grande de chuva, tocamos quase 10 milhões de reais para fazer desacionamento, limpamos sanga. E vamos lá, pessoal, falando do que é a boa política, o que é a nova política. Véspera da eleição de 2020, poderíamos, eu e o Rodrigo, ter tratado, não, 10 milhões, não vamos botar em sanga que nem enxerga. Botamos em sanga porque o nosso compromisso é cuidar das pessoas. O lema, a cidade, quando as pessoas, não é só um lema de parte, é um lema de trabalho. E foi isso que nós fizemos. Outro exemplo claro, objetivo, que nós demos de prevenção, foi quando nós tivemos três estiagens. Três. Santa Maria foi o único município, de maneira pioneira, que colocou o projeto Perriga Santa Maria, sabendo que teríamos uma nova estiagem, fizemos muitos e muitos assuntos já de maneira preventiva. Outro exemplo claro é o SAMU 24 horas. Nós sabemos da urgência que tem que ter o SAMU. Santa Maria do Estado é a única cidade do Rio Grande do Sul que tem o médico 24 horas fazendo a regulação aqui. Principalmente nessa questão agora das inundações, vocês sabem que nós destinamos uma ambulância específica para atender essa questão. E o outro, é claramente, tivemos, lamentavelmente, aquela morte lá no Morro Seixela, na Rua Canários, lá onde nós já sabíamos que tinha esse problema. E no dia 13 de 11 de 2023, pedimos o dinheiro, pedimos o dinheiro para o governo federal para poder fazer essa intervenção. Vai ser destinado, está tendo uma reunião agora, o governo federal. Foi pedido 16 milhões. Há um indicativo que nós temos um valor significativo, além desses 16 milhões. Vou aguardar agora a manifestação do presidente Lula, mas já falei para a equipe da Brasília que 16 milhões, devido ao grau, o problema que ficou depois da chuva, 16 milhões não vai ser suficiente. Então, nós teremos a necessidade de ter um valor maior. Agora, nós vamos fazer a fase, agora as fases de reconstrução da cidade de Santa Maria. Eu quero, mais uma vez, agradecer o Rodrigo X. Nós nos dividimos, nós estamos vivendo uma guerra, e eu acertei com ele. Rodrigo, eu vou continuar fazendo essa relação institucional, lá buscando dinheiro em Brasília, porque nós não temos dinheiro. Nós, num levantamento muito preliminar, mas muito preliminar, e eu falei isso para o vice-governador e o próprio governador, só Santa Maria, nós estamos falando de quase 300 milhões de reais. Quase 300 milhões de reais. Num levantamento preliminar. Pode ser um pouco mais, mas um pouco menos não vai ser. Então, essa é uma realidade. Então, não adianta vir criar falsa expectativa, que nós vamos ter dinheiro, não ter dinheiro. Estamos com um problema sério, e daí o único caminho é o governo federal. O presidente Lula e o ministro Pimenta disseram que não vai faltar dinheiro, portanto, nós acreditamos, confiamos nas palavras deles, a imprensa esteve lá, e nós queremos fazer essa intervenção. Então, é a relação institucional que eu continuo fazendo com o governo federal, mas a relação institucional com o governo do estado do estado. Está aqui o Clóvis, que se instalou aqui, representando o governo do estado, através do gabinete do vice-governador. Então, obrigado, Clóvis, que transmite ao governo do estado todo esse trabalho. E um agradecimento muito especial a todos os órgãos de segurança que estão nos ajudando aqui neste mesmo momento. Coronel Lâmens, lá da nossa base aérea, um local fundamental que nós temos agora. A importância, Coronel Lâmens, de neste momento que nós estamos vivendo, ver como é que nós podemos ver aquela parte interna lá, que estão vendo se pode ou não pode o Boeing aterrissar aqui agora. Nós vamos ter um aeroporto de Porto Alegre até o final do mês sem operações. Então, não sei se nós não poderíamos dar diante dessa maneira excepcional a gente poder ver isso aqui. E há daí, sim, a segunda parte estrutural. Eu quero que o Rodrigo, por favor, venha aqui me ajudar aqui. Ele está trabalhando dessa parte mais operacional. Nós nos dividimos. Eu disse, Rodrigo, cuida aqui e eu cuido lá e é assim que a gente governa. Eu fico feliz da vida, Angel Pimentel. Eu tenho recebido parabéns, parabéns, Pozo Bom, pelo teu trabalho, parabéns pelo teu trabalho. Não é o Pozo Bom. Somos um timaço todo. É um timaço. É lá na ponta, é lá na infraestrutura. É as pessoas dentro do bueiro, tirando esgoto. É o Rodrigo correndo para o lado. É o Guilherme cuidando da parte jurídica para dar proteção para todos nós. Que tem decisão e tem que tomar de uma hora para outra. É o papel fundamental da Secretaria de Comunicação nos ajudar a fazer alerta de tempo. Então, é o governo como um todo. E eu quero, sim, de maneira muito tranquila, agradecer ao Rodrigo Nessio, que está me ajudando nessa parte. Me ajudando, não. Ajudando a cidade de Santa Maria nessa parte operacional. E ele vai falar e vai mostrar para vocês o valor que nós vamos investir em 10 dias para vocês verem, de uma maneira muito simples, o que é que vão precisar em 30 dias. Obrigado, prefeito. Muito bom dia a todos, em especial à imprensa. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, que eu já tive a oportunidade de fazer aqui na reunião anterior. E a ideia é que eu seja bem breve. E a finalidade dessa apresentação é justamente que nós possamos nivelar as informações, fazer um breve relato do que já foi envidado de esforços, e o que se pretende fazer no curtíssimo prazo. Até porque nós estamos ainda trabalhando nos projetos maiores, que demandarão recursos maiores também em várias regiões. Nós estamos hoje com essa estrutura atacando a questão da infraestrutura, com esses equipamentos, com esses maquinários. Estamos com equipes próprias e equipes terceirizadas. Estamos também trabalhando nas questões da drenagem pluvial, que é um ponto sensível em virtude dessas fortes e constantes chuvas. Estamos hoje com sete equipes trabalhando nesse serviço. A questão da infraestrutura. Nós estamos fazendo o recapamento, a recuperação de algumas ruas. Isso se deve, em virtude das condições climáticas ainda da umidade, sendo feito de forma paliativa, com asfalto a frio. Então, é algo que é para atender efetivamente aquelas situações mais neurálgicas, onde principalmente passa o nosso transporte coletivo. Estamos trabalhando também na limpeza, nos focos de lixo, na questão da iluminação pública. E nós temos, na questão da recuperação da infraestrutura, estas quatro fases bem definidas nesse período de curto prazo. E esse período de curto prazo, que eu me refiro, é justamente desde o início dos episódios, no dia 30 do mês passado, até a data de hoje. Nós estamos com a recuperação dos locais iliados. Nós tivemos, na nossa zona rural da cidade, danos bastante significativos. Tivemos problemas nas nossas estradas e, principalmente, nas pontes. Hoje, Santa Maria não tem nenhum local completamente inacessível. Alguns, sim, com ainda dificuldade de acesso, mas todos é possível chegar à assistência humanitária que está sendo capitaneada pela Defesa Civil e pela Secretaria de Assistência Social. Nós estamos também viabilizando o transporte público para, principalmente, o acesso a mantimentos. Estamos também, principalmente, nas estradas do interior, que foram bastante danificadas, como eu falei, trabalhando já de forma bastante incisiva nas estradas principais, para dar o escoamento às safras e aos alimentos, e a recuperação da traficabilidade nas estradas. Os recursos que serão aplicados, que estão sendo aplicados, é um montante previsto de quase 10 milhões de reais em um período de 10 dias. E esses recursos, que foram já contingenciados, que foram já remanejados, de várias secretarias, serão aplicados em horas máquinas, tanto para o interior como para a zona urbana, em aquisição de pedras, houve muitas cabeceiras de pontes com problemas sérios que nós estamos reestabelecendo, e, como eu disse, houve também pontes bastante danificadas que vão precisar ser reconstruídas. Então, esse volume de 10 milhões de reais estão sendo aplicados nesse curtíssimo espaço de tempo. Repito, os projetos de maior envergadura, de maiores recursos necessários, já estão sendo providenciados pela equipe da Secretaria de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos. As ações para o futuro, a recuperação de forma paliativa, a recomposição do pavimento, a compra de mais pedras, enfim, essas ações que já estão em andamento serão refitalizadas e reforçadas nos próximos dias. Nós temos hoje na nossa cidade 101 pessoas desabrigadas que estão acolhidas no Centro Desportivo Municipal e na Igreja Santa Catarina. No total, são mais de 1.100 pessoas desalojadas que estão em casa de parentes e amigos. Tivemos, através de informações de Defesa Civil, mais de 12 mil pessoas que foram atingidas pela chuva, de alguma maneira. Estamos aqui também com um atendimento, cabe ressaltar, a mobilização de várias instituições que estão viabilizando a distribuição de cestas básicas e a distribuição de alimentos, essa assistência humanitária que está sendo muito importante na nossa cidade e que está aquecendo o nosso coração pela solidariedade do povo santamariense em todas as instâncias. Nós, através da Prefeitura, estamos com dois pontos, que é o CDM e a Igreja Santa Catarina, mas a cidade toda está muito mobilizada no atendimento às vítimas destas enchentes. Nós tivemos mais de 3 mil cestas básicas distribuídas, isso, repito, através lá do Centro Desportivo Municipal. Certamente, esse número se multiplica muito quando a gente somar as iniciativas privadas. Ainda nós estamos com a Central de Solidariedade para a captação, para o recebimento de doações, tanto de alimentos e demais gêneros de higiene e de limpeza, no Centro Desportivo Municipal. Lá estão sendo centralizadas essas captações, porém, a distribuição, desde segunda-feira, ela está descentralizada, ela está acontecendo nos CRAS e também no Centro de Convivência da Maringá. Então, em todas as regiões da cidade, está sendo feita essa distribuição descentralizada. As doações, como eu falei, é no CDM. Estamos também com uma rede de apoio para os animais resgatados. Num pavilhão do antigo Centro de Eventos da nossa Universidade Federal, atual Parque Tecnológico, foi cedido um espaço que tem também lá a atuação do hospital universitário, algumas instituições de acolhimento de animais e a prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente e da Superintendência de Bem-Estar Animal. Era isso, então, de forma muito sucinta. A ideia é que a gente possa passar aqui para as demais instituições, demais entidades, para que a gente possa dar um relato, um panorama para todas as senhoras e senhores. Obrigado, vice-prefeito. Chamo o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Manuel Badic. Já aproveito a ocasião para agradecer a presença do vereador Manuel Badic e do vereador Paulo Pacheco, dessa parceria da Câmara de Vereadores, já com uma boa notícia, a comunidade Santa Maria. Obrigado pela presença. A palavra é sua, vereador Manuel Badic. Em primeiro lugar, um bom dia e parabenizar a Prefeitura Municipal e a todos os atores que tivemos aqui na manhã numa reunião de trabalho. E isso é gratificante, onde podemos, como Câmara de Vereadores, também participar dessa estrutura e também das soluções tomadas a seguir. De imediato, já é de conhecimento, a Câmara de Vereadores mediu esforços, fizemos uma reunião na nossa equipe técnica e conseguimos disponibilizar 3 milhões que serão aplicados em recurso dentro dessa primeira fase. Também estamos lá na Câmara fazendo uma reavaliação até o final do ano para que, de repente, mais recursos nós possamos agregar. Também já nos propomos, e amanhã parece-me que o prefeito, o vice-prefeito, já vai encaminhar projetos em busca de recursos, porque nós somos órgãos fiscalizadores, e de imediato, inclusive está ali o nosso presidente da Comissão de Finanças, que é o vereador Pablo Pacheco, eu tenho absoluta certeza que, tão logo esses projetos cheguem à Câmara de Vereadores, nós vamos com a nossa assessoria técnica, e estava aqui conosco também o nosso procurador, nós agilizarmos para que dê andamento nesse processo. Mas eu queria, nesse momento, aproveitar, em cinco minutos, tentar sintetizar algo que nos preocupa, e até pelo conhecimento técnico que eu trago de uma escola, da academia, que é a Universidade Federal de Santa Maria. Nós estamos, e serve para todo o Rio Grande do Sul, com a possibilidade de uma doença que ocorre após as enchentes, que é a leptospirose, e que eu deixei para cada um deles uma síntese, e me propus, como professor, e aí não como parlamentar, de levar o conhecimento, e a imprensa tem papel fundamental, porque ela é uma doença de vinculação hídrica, tem um período de incubação de 2 a 14, máximo 20 dias, e ela tem uma síndrome semelhante uma síndrome gripal. Então, é importante divulgar de pessoas que estiverem área de risco, e não é só dentro da enchente, onde tem umidade, ela pode estar presente, tendo o rato e outros animais como principais disseminadores. E 1 ml, 1 ml de urina de um rato, pode ter trilhões de leptospira, e ela se replica no meio ambiente, porque encontra matéria orgânica, até seis meses. Vejam como é preocupante quando se falou em dengue, quando se falou em toxoplasmose, e hoje nós estamos na iminência de termos casos e casos de leptospirose. E concluindo, digo a vocês que nós queremos orientar a Secretaria de Saúde, também alertar os órgãos que aqui estavam, nos propondo de mostrar a importância e o controle que se tem contra ela. Não tem vacina. E o tratamento, por incrível que pareça, não adianta antibióticos de última geração. A penicilina, que foi descoberta e usada por Fleming e descoberta e usada na Segunda Guerra Mundial, hoje é o tratamento, ou derivados dela, o tratamento eficaz. A prevenção leva à cura. Caso contrário, numa segunda etapa, numa segunda fase, leva a hemorragias e muitas vezes o óbito. Então, essa é a nossa mensagem como também na saúde pública e que nós temos que ter o cuidado a respeito disso. E a Câmara de Vereadores, volto a frisar, está lá pronta para ajudar a Prefeitura Municipal e os órgãos que assim também entenderam. Outro fato que foi levantado pelo vereador Pablo, que é os órgãos públicos precisando da Câmara de Vereadores para ajudar em algumas soluções. nós temos um contato sempre constante com a Corsã, um contato com a RGE, e que também, porque a sociedade nos cobra, e nós temos que dar a resposta. E essa seria a nossa contribuição. E posso também, depois, posso deixar para a imprensa, um material, é um resumo da realidade dessa patologia. Obrigado, vereador Maneco. Gostaria de chamar o general Paulo Roberto Pimentel, comandante da 3ª DE. Comandante Pimentel, por favor. Meu cordial bom dia a todos. Já saldei aos integrantes da mesa na reunião passada, mas queria agora saudar a nossa imprensa de Santa Maria, aproveitar o momento, com toda a isenção de um cidadão que não ganha nada com isso, agradecer o trabalho da imprensa profissional de Santa Maria, pela maneira com que tem ajudado nessa crise. Vocês têm sido uma barreira na divulgação de fake news que muito atrapalha o nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Minhas palavras, elas se resumem a duas questões. A primeira delas, de agradecimento, e a segunda, de esperança. Eu já vivi outras crises, não é a primeira que o Exército é chamado a atender, e eu, particularmente, estive envolvido em várias, mas todas as crises são lamentáveis, me solidarizo com as vítimas, sobretudo as vítimas fatais, mas com todos os atingidos, mas eu digo às senhores e às senhoras que nunca foi tão fácil trabalhar com a pressão que uma crise traz com a equipe que nós temos constituída hoje. O Exército Brasileiro, desde o dia 30 de abril, tem estado atendendo demandas das mais diversas, foram quase 200, 200 acionamentos que chegaram à 3ª Divisão de Exército, à 6ª Brigada de Infantaria Blindada, de diferentes maneiras, vindas do CIOSP, mas não somente do CIOSP, vieram também de instituições públicas, privadas, de particulares, pessoas que mandam e-mails, e nós, e-mails, WhatsApp, nós não deixamos de atender a nenhuma dessas demandas. Obviamente que, talvez não da forma mais adequada que se buscava, porque uma crise, todos os problemas são potencializados, mas tratamos de atender a todas, com um olhar muito especial aqui para Santa Maria, sede da nossa divisão, uma cidade que nos acolhe desde sempre, nasceu e cresceu em torno de um acampamento militar, e não poderia ser diferente. Um olhar também todo especial para a 4ª Colônia, onde nós estamos majoritariamente desdobrados, envolvidos em abertura de passagens, apoio à população, e etc. Uma série de atividades, algumas mais importantes aos olhos de alguns, outras menos importantes nos olhos de outros, mas todas importantes para as vítimas. Inclusive, eventualmente, somos aqueles que cavalgam os cavalos do apocalipse, às vezes nos acusam de estar fazendo um trabalho de menor importância, como se houvesse isso num momento de crise, como, por exemplo, apoiar a Universidade Federal de Santa Maria na recuperação do seu acervo. Eu acho isso primordial, independente do momento que nós estejamos, dos atendimentos que temos que fazer. E a mensagem de esperança. Eu acho que, se nós chegamos até aqui tão bem, não há razão de que não avancemos mais. Creio até que, em breve, Santa Maria vai poder estender a mão com mais força, já tem feito isso, para as outras regiões mais atingidas. Eu lembro a todos que hoje, 8 de maio, é o dia da vitória. Foi o dia que, há 79 anos atrás, talvez as nossas gerações, as gerações de todos nós, enfrentou a maior crise que poderíamos ter enfrentado e saímos muito bem. Então, a mensagem que eu dou é essa. No dia da vitória, vamos continuar unidos e superar as dificuldades que, porventura, tenhamos daqui por diante. Muito obrigado. Obrigado, comandante Pimentel. Passa a palavra ao coronel Daniel Lames, comandante da Base Aérea de Santa Maria. Obrigado. Bem, bom dia, senhores, senhoras, prefeito, general Pimentel, em nome de qual eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Quero agradecer também à presença da imprensa, que nós temos como contato desde o início da situação em que vivemos. o que eu posso dizer aqui da Força Aérea Brasileira em Santa Maria é que nós estamos desde o dia 30 participando, desde o momento em que ainda havia a identificação do que estava acontecendo e não havia a consciência situacional de todos a respeito do que estava acontecendo com o Estado do Rio Grande do Sul, a começar por Santa Maria, nós viemos atuando. Então, os primeiros resgatados nossos, nossos helicópteros baseados em nossa base aérea mesmo, foram a partir da tarde do dia 30 de abril. De lá para cá, muita coisa aconteceu, então, nós operamos quatro helicópteros, três helicópteros nossos, mais um helicóptero uruguaio que veio em solidariedade prestar apoio para nós. Nossa aeronave C-98 Caravan está prestando basicamente uma ponte aérea entre Santa Maria, Santa Cruz e Canoas. Nós também utilizamos nossas aeronaves remotamente pilotadas para poder fazer os voos de reconhecimento, identificar locais com pessoas isoladas. Foi um momento único em que nós conseguimos integrar todos esses meios a nossas aeronaves remotamente pilotadas dando apoio aos helicópteros, informando onde tinha gente para ser resgatada. então nós batemos inclusive o recorde de horas de voo, ficamos voando mais de 25 horas ininterruptas com a nossa aeronave, então realmente é um momento único para nós. Nesse caminho, nesse sentido, nós resgatamos mais de 500 pessoas de helicóptero, desse, mais de 30 evacuações aeromédicas, levamos mais de em torno de 7 toneladas já de cestas básicas, água, material para as localidades que foram atendidas. Não só Santa Maria, mas pela localidade também que nós nos encontramos em Camobi, muito na região da 4ª colônia onde estamos trabalhando com o Exército Brasileiro. Então esses números vão ainda aumentar, estamos no momento atuando e não só também na parte aérea, na parte terrestre nós vemos arrecadando alimento com a família aeronáutica e distribuindo também dentro do possível com os nossos meios. Sempre em coordenação com a Defesa Civil na figura do Conel Pintone, que eu agradeço muito o nosso contato próximo. Essa noite já recebemos um KC-390 com 15 toneladas de ajuda humanitária para Santa Maria. Também recebemos seis UTIs aéreas que foram deslocadas essa noite. Então nós estamos com uma atuação bastante grande. Já vamos mais de 160 horas de voo, principalmente com relação aos helicópteros, mas não apenas nos nossos aviões. Existem muitos voos também de outras bases que estão dando apoio. Ressalto, a importância tanto da base aérea de Santa Maria, mas não somente a gente, mas com a base aérea de Canoas, nesse trânsito, nessa comunicação. Hoje, basicamente, a comunicação para fora de Santa Maria está sendo feita pelo aeroporto, pelo aeródromo de Santa Maria, pela base aérea, sai de lá e, coincidentemente, na base aérea de Canoas, uma vez que o aeródromo do aeroporto de Porto Alegre em si está interditado. Então, essa comunicação é fundamental e eu faço, sim, aproveito a oportunidade, prefeito, para poder ressaltar a importância do aeródromo. Então, nesse momento, mais do que nunca, nós estamos vendo o carinho que a gente tem que ter com o nosso aeródromo, com a nossa pista de pouso, porque hoje ela era a nossa única saída. Então, temos que ter realmente muito cuidado para em como operar nas limitações da nossa pista de pouso para que a gente realmente tenha ela o tempo todo. Então, de repente, se a pessoa questionou com relação ao 737, é um assunto que está sendo estudado pelo Comar 5, pelo Estado Maior, mas, se de repente, possivelmente, se tivéssemos liberado da forma como foi em 2021, hoje nós poderíamos ter nossa pista deteriorada e nem ter ela para poder utilizar hoje. Então, esse é um assunto muito delicado, estamos estudando, tecnicamente, perfeito, para poder ajudar a cidade e, graças a Deus, hoje, conseguimos ainda ter Castelo 90, ATR e muitas outras aeronaves que estão pousando aqui para dar apoio à cidade. Está bom? Então, muito obrigado e dispõe sempre nosso efetivo de 1.500 militares à disposição de Santa Maria. Muito obrigado, senhor. Obrigado, coronel Lames. Passo a palavra ao coronel Eduardo Zaniol, do Corpo de Bombeiros Militares. Meu bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de me aliar à fala do general Pimentel em relação, quando ele se refere à imprensa, em face à condução dos senhores com fidalguia e bom senso dessa tragédia. Isso é, sim, um serviço prestado da comunidade. Isso é um diferencial de Santa Maria. Muito obrigado. Em relação ao Corpo de Bombeiros, inicialmente, ressaltar que os atendimentos emergenciais foram todos alcançados. Nós totalizamos, durante esse processo todo, na região, 476 salvamentos, mais de pessoas, mais 67 animais salvos. Nossa região, ela acompanha uma área maior que a cidade aqui, obviamente. Santa Maria e proximidade, 182 salvamentos, sendo 156 adultos, 26 crianças. Infelizmente, computamos nove óbitos nesse processo, sendo três em Santa Maria, quatro em Taara, um em Pinhal Grande, um em São João do Polinésio, e ainda temos um desaparecido em Pinhal Grande, numa ocorrência que iniciou dia 1º, quando uma casa foi arrastada pela correnteza. Então, ainda há um indivíduo masculino que está desaparecido, estamos com um binômio de cães, e mais gente efetiva por terra, embarcação, percorrendo a localidade, tentando alcançar. e eu tenho procurado falar, fazer o registro quando há oportunidade de fala, ressaltar a integração das forças aqui por meio do instrumento que é o CIOSP, que foi uma iniciativa da Prefeitura, do nosso Coronel Pintom da Defesa Civil, do Lemos da Defesa Civil Municipal, aqui, de todo o colegiado. Isso foi um instrumento fantástico, isso otimizou os recursos de uma maneira absurda, e a gente tem projetos de cooperar ainda mais com esse instrumento e fazer com que a comunidade tenha isso como um escudo de proteção, a salvaguarda das pessoas e do patrimônio da comunidade. Muito obrigado. Obrigado, Coronel Zanion. Passa a palavra à Defesa Civil Estadual, na pessoa do coordenador regional, Coronel Pintom. Certo, bom dia a todos e a todas. Pela Defesa Civil Estadual, é um órgão, então, que é componente do gabinete do governador, através da Casa Militar, estamos operando desde o primeiro dia, ou seja, desde o primeiro alerta, desde o primeiro aviso, até as operações de resposta. Atendemos, então, toda a região central, centro-oeste e centro-serra do Estado, através da nossa coordenadoria. O que eu posso dizer inicialmente para as senhoras e senhores é que o que estamos vivendo não tem precedentes na história do Estado, que está na história do país. Todos os protocolos estão sendo exauridos, estamos operando com exaustão, estamos irmanados com as Forças Armadas, que têm sido os nossos parceiros para a resolução dos problemas. vencida essa fase mais emergencial, a que focou na busca, salvamento e resgate de pessoas, estamos agora trabalhando com a estruturação de abrigos temporários, que serão temporários, mas um pouco mais permanentes, até a resolução de problemas de toda a ordem, e no fluxo de logística para a alimentação de toda a população. Alimento, remédio, isso não pode faltar. destacamos aqui nesse momento o grande apoio que nós estamos recebendo da Força Aérea do Brasil e do Exército Brasileiro, que estão 24 horas operando conosco, levando medicamento, levando água potável, por incrível que pareça, e levando alimento às comunidades isoladas. Temos ainda algumas comunidades isoladas na região da Quarta Colônia, que estão sendo assistidas. E temos também, aproveitando esse espaço e resumindo, encaminhando para o final da nossa fala, um alerta meteorológico que foi emitido agora há pouco pela Defesa Civil do Estado, disparado SMS e os demais alertas e chuvas intensas para o próximo dia, que podem ainda agravar a situação na nossa região. Então pedimos e aproveitamos o canal que as pessoas adotem medidas de autoproteção, autoproteção, busquem lugar seguro e recebam todas as nossas orientações. É momento de estarmos e estarmos emmanados, destacamos o papel da Prefeitura de Santa Maria, que tem sido uma referência para toda a região, e a própria cidade de Santa Maria é resiliente. Vamos passar por mais esse momento difícil e sairemos daqui mais forte. Muito obrigado a todos. Obrigado, Coronel Pinton. Passa a palavra, então, ao Coronel Cleberson Bastianello, comandante do CRPO, representando a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Coronel Bastianello, por favor. Saudações a todos. De maneira muito rápida e tranquila, só um repórter do que a Brigada Militar está fazendo, tanto nas rodovias estaduais, quanto nas ações na área urbana. Mas, antes de mais nada, fazer uma saudação especial e de maneira muito isenta à Prefeitura Municipal de Santa Maria, na pessoa do prefeito, que, como todos, está sendo, sim, o protagonista, um dos protagonistas importantes na condução desse processo, tanto é que estamos aqui no gabinete do prefeito. Em relação às ações da Brigada Militar, nós temos toda uma preocupação que envolve essa mudança situacional em relação à criminalidade com o advento dessa intempéria. Então, nós estamos focando todos os nossos esforços, ou grande parte dos nossos esforços, sem perder a atenção nas ações que nós já vimos implementando, nas comunidades e nos pontos de vulnerabilidade resultante dessa intempéria. Então, nós estamos focando também esforços e colocando efetivo diuturnamente em abrigos e situações de mais vulnerabilidade. Nós, já, foi notizado pelo governo do Estado a convocação de reservistas de militares à reserva, de mil até mil militares estaduais da reserva. Então, hoje pela manhã, nós já estamos lá com militares reservistas se apresentando no comando regional para fazer cadastro, enfim, e desses mil, obviamente, a grande massa será direcionada para as áreas mais afetadas da região metropolitana e capital, mas já adianto que nós também seremos contemplados com militares estaduais que vão dar o suporte, liberando policiais da ativa para outras frentes. Nós já cancelamos e convocamos os militares em férias, nossos militares estaduais de férias, e já cancelamos também licenças, todo tipo de licença, para que nós tenhamos 100% de disponibilidade do nosso efetivo para fazer frente a essa situação. Nós temos uma, e aí, já encaminhando para o final, nós temos sim uma atenção dentro de uma avaliação técnica na área de segurança pública, algumas preocupações muito pontuais, não só em Santa Maria, mas na região central, em relação a reflexos na área de segurança pública que podem vir a ocorrer passado, como já disse, nós já estamos em uma fase de reconstrução, nós já estamos em uma segunda fase de atendimento, mas reflexos na área de segurança pública que poderão perdurar ao longo do tempo. Então, a preocupação já tranquiliza a comunidade que nós já estamos já pensando lá na frente no sentido de nos anteciparmos a eventuais novas modalidades de delito, novas circunstâncias que possam, na questão da segurança pública, na bagatela, no dia a dia do nosso povo, essa situação vir a agravar. Então, nós estamos antecipando. Sucintamente era isso e reafirmamos o compromisso da Brigada Militar de ser a força da comunidade 24 horas por dia nos sete dias da semana. Obrigado, comandante Bastianello. Passo a palavra ao delegado regional Sandro Mayner da Polícia Civil. Bom dia a todos. Inicialmente, por parte da Polícia Civil, eu gostaria de fazer um registro. Eu acho que os resultados obtidos aqui em Santa Maria desde o princípio desse evento climático de grande magnitude foi, com certeza, o uso da nossa ferramenta aqui, o CIOSP. O CIOSP, por congregar todas as instituições dentro do mesmo espaço físico, sem dúvida nenhuma, foi o vetor para todas as soluções que foram demandadas a partir daquele espaço. Nós, por estarmos ocupando o mesmo espaço, por termos essa proximidade, essa integração, conseguimos, dentro da magnitude do problema em estado todo do Rio Grande do Sul, dar uma resposta rápida, uma resposta eficiente, tanto é que nós tivemos, infelizmente, mortes, mas foram poucas, graças à sinergia das instituições que conseguiram agir muito bem. No âmbito da Polícia Civil, no primeiro momento, nós estivemos focados, juntamente com os bombeiros, com a Defesa Civil, com a Brigada Militar, com a Prefeitura Municipal, na tentativa de salvar vidas das pessoas que estavam ilhadas, das pessoas que estavam com dificuldade. Isso foi o primeiro mote das nossas ações, lá no princípio do problema. Tão logo nós conseguimos auxiliar a Santa Maria, passamos a auxiliar também a Quarta Colônia, tínhamos grande dificuldade de acesso, muitas pontes, muitas estradas completamente destruídas, e isso exigiu um esforço muito grande do nosso efetivo, para que pudéssemos melhorar a nossa capacidade, nós cancelamos as férias de todos os servidores e ainda trouxemos um grupo de servidores de outras regiões que não foram atingidas pelas intempéries. A partir desse momento, nós passamos também a auxiliar a defesa civil na questão da distribuição de medicamentos, alimentos, porque algumas comunidades estavam ilhadas, estavam sitiadas em alguns locais, e a questão humanitária, de sobrevivência de algumas pessoas era fundamental. Sem descurar da nossa atividade, o princípio aqui é a questão de polícia judiciária, de repressão à criminalidade, nós também focamos nossos esforços na checagem de denúncias de mau uso dos produtos que estavam sendo doados e destinados à população em estado de necessidade. E, inclusive, flagramos uma situação de pessoas que estavam recolhendo material, cestas básicas e comercializando. Então, esse tipo de atividade, esse tipo de interesse econômico tem que ser coibido com muita energia, foi o que nós fizemos, estamos fazendo e checando outras situações que estão acontecendo. E, como nós, desde ontem, estamos sem também a nossa prossegue em funcionamento, em virtude do que aconteceu em Porto Alegre, o meu efetivo, hoje, mais de 150 pessoas em Santa Maria, vai auxiliar a questão do policiamento urbano. A gente, como o Coronel Bastianello mencionou antes da minha fala, obviamente, que o que aconteceu vai produzir alguns reflexos na microcriminalidade, nessa criminalidade de outurna que assola a população, seja por pessoas que deixam suas casas sozinhas porque saíram delas, seja fruto da situação econômica que decorre dessas intempéries. Então, nós vamos auxiliar também, nesse sentido, desse esforço de combater e dar uma maior visibilidade da polícia nas ruas da nossa cidade. Basicamente, era essa a questão, mas fazer uma saudação importante aqui à questão do CIOSP. Eu quero registrar aqui que ele sempre foi útil desde a sua criação, primeiro, pelo cercamento eletrônico e o vídeo monitoramento, que foi uma ferramenta que mudou o cenário da criminalidade na cidade e agora, pela questão da operacionalização dele, de como ele foi importante para que nós todos conseguíssemos, vamos dizer assim, mudar o time das respostas que nós precisávamos dar devido à dimensão do que estamos enfrentando. Obrigado. Obrigado, delegado Sandro. Passa a palavra à Polícia Rodoviária Federal, delegado Felipe Massaia, por gentileza. Bom, bom dia a todos. Vou fazer um resumo do que a PRF fez e está fazendo nesse momento, dar uma atualização também das rodovias federais. Quando esses eventos começaram, dia 29, 30 e dia 1º, aqui na nossa região, nós tínhamos 11 pontos de interdição. Nesse momento, ponto totalmente interditado, nós só temos entre São Pedro do Sul e a Mata. Ali, a ponte do rio Toropi cedeu e está danificada na sua base, então, não tem perspectiva de liberação do fluxo por enquanto. A nossa atenção maior hoje é na BR-158, sentido norte, sentido norte do Estado, porque lá está chegando basicamente toda ajuda humanitária, doações, combustível, todos os veículos que estão trazendo qualquer tipo de insumo essencial para Santa Maria e está chegando pela BR-158. Nossos trabalhos estão sendo focados em garantir que esse corredor de logística funcione 24 horas e não falte nada para a nossa cidade. Nós estamos fazendo, nós estamos com duas equipes, uma em Valdecerra 24 horas, uma em Itaara, e a equipe de Valdecerra é responsável por organizar esses comboios e escoltá-los até Santa Maria. Essa medida está sendo necessária porque nós temos danos significativos no quilômetro 306 da BR-158, então a passagem por ali precisa ser organizada, um veículo de cada vez, e também temos danos no quilômetro 318 que fica entre o Corujão e a PRF de Santa Maria. Ali o trânsito também precisa ser organizado e passado um veículo de cada vez. É só por isso que está havendo esse bloqueio em Valdecerra. Queria contar com a ajuda de imprensa aqui para que combatam as fake news. A PRF não está bloqueando a passagem de qualquer tipo de ajuda, a PRF não está bloqueando caminhões trazendo combustível para Santa Maria, nós não estamos cobrando nota fiscal, a gente está trabalhando exatamente no oposto disso, a gente está facilitando e trabalhando, direcionando todos os nossos esforços para que esse corredor não pare 24 horas. Recebemos equipes de outras delegacias que não foram atingidas pelas enchentes, nossa gurizada aqui está trabalhando em hora extra, então recebemos também uma ajuda da viatura da Receita Federal que está nos ajudando na montagem e escoltamento do comboio até Santa Maria. Então, dá a nossa parte a isso aí. Muito obrigado. Obrigado, delegado Massaia, e apenas corroborando, nós temos, estamos tentando dar o máximo de agilidade nas informações, tanto aquelas que partem da Polícia Rodoviária Federal, quanto aquelas que partem do Batalhão Rodoviário Estadual, o capitão Tiago Nunes, comandante Bastianello. Esse trabalho tem sido feito, então a gente aproveita para estreitar essa relação com a imprensa e manter a frequência dos boletins, tanto da Polícia Rodoviária Federal, delegado Massaia, quanto o capitão Tiago Nunes, do Batalhão Rodoviário Estadual. Passa a palavra à superintendência da Corsã, superintendente João Batista Corim, por gentileza. Bom dia a todos. cumprimentar o prefeito Jorge e parabenizar pela organização aqui, em especial pela organização do CIOSP de Santa Maria, que tem sido fundamental para nós apoiar para a realização do nosso trabalho. Também a imprensa, a imprensa oficial, que é extremamente importante para levar a informação correta. Muitos boatos estão se espalhando em relação, não só à realização dos nossos serviços em Santa Maria, bem como da preservação do bem maior que a vida das pessoas. Então, a Corsã, a IGE, ela vem trabalhando incansavelmente. A região central do Estado foi a primeira a ser afetada, e mais especificamente Santa Maria, pela questão dos alagamentos, pelo fator climático que é jamais visto no Estado do Rio Grande do Sul, com o rompimento das três adutoras que são responsáveis por trazer água bruta, das barragens da Saturnino de Brito e também da outra barragem que nós temos ali em Valdecerra, para que nós consigamos manter o abacimento e o tratamento de água e a distribuição em Santa Maria. Além disso, o nosso foco é extremamente na questão operacional, nosso foco é no restabelecimento dessas adutoras. Nós, por um bom tempo, não tivemos acesso para que nós conseguíssemos executar o nosso trabalho, com o apoio de todos os órgãos nós conseguimos acessar o local, nós temos toda uma estrutura montada, seja com equipamentos, temos mais 40 pessoas trabalhando junto ao Rio Ibiqui, porque a adutora rompida, ela é de um diâmetro de 600 milímetros a tubulação, ela é um lugar complexo de execução, para chegarmos com os caminhões MUNC nós tivemos que levar eles rebocados por reta escavadeira, tem toda uma questão de acesso que teve que ser executada, que nós contamos com o apoio tanto da prefeitura aqui de Santa Maria, bem como da prefeita de Itaara e da prefeitura de São Martim da Serra, pela localização onde está instalado a nossa captação de água, e agora, atualmente, nós estamos com 80% da vazão necessária que nós precisamos para tratar a água e distribuir para a população. O professor Maneco tocou num ponto bastante relevante, que é a questão das doenças de veiculação hídrica. A Corsã está mantendo todos os padrões de potabilidade, se foi executando todos os procedimentos para que se consiga colocar à disposição da população gaúcha uma água em condições de potabilidade. O que faz a desinfecção das doenças de veiculação hídrica, no caso da leptosperose, é o cloro. O cloro é ele que elimina as bactérias e faz essa desinfecção, bem como o flúor, que é para a proteção das caras dentárias. Então, o nosso foco agora é no restabelecimento. Nós temos mais de 900 quilômetros de rede, em Santa Maria, a extensão dessa rede, e ele está se restabelecendo, estamos fazendo um rodígio de acordo com as sete macro-regiões que nós temos. Nós poderíamos ter efetuado somente o abastecimento por questões em um local, seria para nós de forma mais, digamos, benéfica do ponto de vista de segurança operacional, mas nós não conseguiríamos abastecer as outras comunidades que nós estamos efetuando dentro desse rodízio que foi extremamente organizado. Também tem a questão dos caminhões-pipa, nós temos 11 caminhões-pipa em Santa Maria, ele não é o ideal, mas, devido à falta também, de oferta de caminhões que façam o transporte de água potável, porque também tem que ter a condição da potabilidade, foi o que foi necessário devido às condições climáticas. Estamos sempre à disposição, o nosso muito obrigado. Obrigado, superintendente Corim da Corsã. Cerramos assim a entrevista coletiva, reforçando que as fontes estão na exposição. Ah, por favor, desculpa. Clóvis Mello, representando o gabinete do vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Sousa. Desculpa, Clóvis, por gentileza. Bom dia a todos. Em nome do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Sousa, nós estamos aqui no sentido de apoiar as forças, quero saudar aqui as forças nacionais que nos apoiam, os representantes das nossas forças estaduais, e na figura do Pintón, quero dizer que o nosso papel aqui é exatamente consolidar as ações por uma segunda fase desse processo. Nós estamos em estado de guerra, é realmente um enfrentamento de uma crise que tem proporções, este fronte está se deslocando, estamos hoje com um agravamento de situação em algumas regiões do Estado, não é o caso de Santa Maria, aqui em saúde o prefeito pela organização, pela sinergia que está estabelecida aqui, e pela tranquilidade que o senhor expressa na condição de líder desse processo. Então, saúdo muito a figura do prefeito pela liderança que vem expressando aqui na cidade de Santa Maria, e também pela repercussão que isso traz à quarta colônia e a toda esta região. nós tínhamos aqui, estivemos ontem aqui com a presença do vice-governador, fizemos uma reunião objetiva, tentando dar os próximos passos. Estamos enfrentando a segunda fase dessa etapa, a primeira era resgatar, salvar vidas, e isto se deu com muita eficiência, com muita eficácia, e temos a contabilizar aqui um número muito reduzido dos óbitos que é a questão mais preocupante ao enfrentamento desta crise. Agora, estamos passando para uma fase bastante mais sensível, que é de organização e governança. Nós precisamos dar assistência humanitária, fazer ela chegar a todos que necessitam, e precisamos também já começar o primeiro passo de restabelecimento das instalações. Aqui foi mencionado um dos problemas mais graves que o Estado está enfrentando agora, que é a impossibilidade da Procergs nos aportar sistemas. Isto é de uma gravidade imensurável do ponto de vista da operação do Estado. Então, nós estamos enfrentando esta etapa de reestabelecimento de todas as nossas instalações. Temos como ênfase tratar da saúde, da educação e da segurança pública, mas também precisamos compor agora com grande atenção algumas desordens do ponto de vista da própria sociedade que fica em estado de desespero. Não é o caso da região, efetivamente, não é o caso da região, mas é o caso que estamos vendo e está sendo divulgado pela imprensa que aqui está e agradeço a presença. Acho que vocês são fundamentais. Sem a presença de vocês, sem a divulgação, a sociedade fica sem ter como reagir a este momento tão grave que o Estado do Rio Grande do Sul está a enfrentar. Então, saúdo, fico à disposição, estamos aqui, vamos organizar essa governança, provavelmente estaremos indo ao fronte em breve, porque também já vemos um deslocamento das nossas atividades, principalmente para o sul do Estado, onde vai se instalar efetivamente a crise. A crise não está lá, ela está em deslocamento deste fronte. E é o nosso papel e é o nosso dever estarmos atuando exatamente naqueles locais onde a crise está estabelecida. Eu digo e faço aqui a manifestação do prefeito que Santa Maria deu exemplo, que Santa Maria está organizada com todas as constituições de exercício, de força para conter este momento de crise e, provavelmente, com certeza, teremos a possibilidade de contar com toda essa expertise e com toda essa energia para enfrentamento nos outros territórios do Estado do Rio Grande do Sul. Agradeço novamente as Forças Armadas, a Força Aérea Nacional, a Polícia Rodoviária Federal e as nossas forças estaduais por estarem com tanta energia, com tanta força, podendo enfrentar um momento tão sensível e tão delicado. Nós temos que salvar vidas e as nossas vidas, as vidas dos gaúchos, estão em perigo neste momento e em alguns lugares com maior gravidade. Então, agradeço muito, fico à disposição, estaremos aqui, vamos organizar as ações e iremos enfrentar a questão em toda a sua expansão. Onde tiver um gaúcho em risco é a ordem do governador que nós temos que estar de prontidão e atuando. Muito obrigado. Obrigado. Com a fala do secretário executivo do Gabinete de Projetos Especiais, Clóvis Magalhães, encerramos essa entrevista coletiva, lembrando que as fontes ficaram à disposição e aos colegas, vício de jornalista, de palteiro, temos muitas outras informações a serem exploradas. Excelentes notícias, comandante Pimentel, prefeito Jorge Pozzobon em relação a 287, que é importante a gente reforçar. Também vice-prefeito Rodrigo X, uma grande notícia em relação aos voos para o sudeste do país. Muito obrigado pela presença de todos e as fontes estão à disposição. Bom dia. Olá. Acabou agora a coletiva da imprensa, onde a Prefeitura de Santa Maria trouxe várias informações à sociedade do que já está sendo feito para a reestruturação do município depois das enchentes. O vice-prefeito Rodrigo X diz que nesse primeiro momento serão investidos, estão sendo investidos em torno de 10 milhões de reais. Já o prefeito Jorge Pozzobon diz que o total de investimentos necessários para recuperar os danos, os estragos em Santa Maria é em torno de 300 milhões de reais e que o município não tem tantos recursos e que depende muito dos recursos do governo federal. Além da explanação da Prefeitura, o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Manuel Bade, anunciou aqui na coletiva o fruto de uma reunião realizada ontem na Câmara de Vereadores que a mesa diretora decidiu pela doação de 3 milhões de reais do duodécimo da Câmara de Vereadores para a Prefeitura de Santa Maria para que a Prefeitura possa investir esses 3 milhões nesse processo de recuperação do município. Também outras entidades da Corsã, as Forças de Segurança do município do Estado, a Defesa Civil entre outros também fizeram suas manifestações explanando o que já tem sido feito e como essas instituições pretendem se comportar nesse processo que segue de recuperação do município, de atendimento às vítimas, levar, por exemplo, comida, água potável às pessoas, comunidades isoladas aqui da região, entre outras questões. Então, essa foi a coletiva da imprensa, lembrando que toda a programação da TV Câmara você pode acompanhar através do canal 18.2 e também através do nosso YouTube que é o TV Câmara Santa Maria. E as demais informações do Poder Legislativo também podem ser acompanhadas de uma forma mais ampla pelo nosso site e também pelas nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook. TV Câmara, a tela da cidadania. da cidadania.